Voltamos de novo, de novo! Bela Itália! Em que música do Gilbert, hein? Meu Deus do céu! Todo mundo chorando ali, comendo pizza, regada lágrimas. Eu olhava pra cara da sua mãe e ela tava assim, lágrimas. Ela se desmilinguiu ali, não sei o que aconteceu. É verdade. Uma música importante pra ela. Não, mas o Gilbert canta com toda a emoção do mundo, né? Meu Deus do céu, que coisa linda. E o Gilbert, show pelo Brasil inteiro. Não o Brasil, não o mundo, porque ele é internacional, né? Não, o Gilbert é chique. É chique demais. O Gilbert é da França para o mundo, assim. Da França para o mundo. O Gilbert é nascido no Cairo, viu? No Cairo, é. Ah, é, não é? Ah, eu não só tava vendo, que eu não sabia. É verdade, Gilbert, eu não sabia. É verdade, eu nasci no Cairo, mas eu saí muito pequenininho de lá. Bem pequeno, né? Eu fui pra França, embora no Egito a língua oficial era o francês, além do árabe. Então você estudava, francês é um país bilingue. E no show você faz? Ah, sim. Em árabe, pode fazer um show árabe. Claro, em hebraico. Um show francês e hebraico também. Também é. Maravilhoso, né? Eu cantei na abertura da novela Esperança, da qual você participou também. Sim, eu fiz o tema em português e você em hebraico. Então, a novela foi muito legal, porque além do tema, eu tive o prazer de ser o pai da Ana Paula Rosa e o sogro do Janikini, então. E parido da Helena Gutmann, então. Ele tava ruim, hein? Não tinha um casal mais bonito, né? Ô, Gilberto, me diz uma coisa, seu filho que tá aí te acompanhando hoje, o Jonathan, ele também é músico, canta. Ele toca contra baixo. Toca contra baixo. Canta alto e toca contra baixo. Canta alto e toca baixo. Ele tá aprendendo. Tá aprendendo. Na verdade, ele é piloto, ele corre. E... Ah, é? É mesmo? Legal. Olha, Jonathan, leva a tia. Qual fórmula? Qual? A tia tem vontade de participar de um negócio, assim. Eu quero do lado. Não, eu não quero dirigir, não, Jonathan. Não, deixa a Giovanna. Tem uma boa vida, Jonathan. A Giovanna vai dirigir. Ela tem o sonho. Não, eu tenho o sonho de dirigir, mas não numa corrida. Dá? Na corrida, não. É mesmo, Jonathan. Fechou, então, cara. A Giovanna. Então, amanhã. Pronto. Fechou, amanhã, domingão. Vamos lá. Não, mas o Jonathan tem que vir aqui um dia tocar com a gente, tá, Jonathan? Claro, claro. Vamos comer. Três anos, tá? Gente, a gente precisa falar pra vocês que estão perguntando aí, mas eu também quero comer a minha pizza com o seu azeite, a Bela Itália, Giovanna Mayra. Então, você faz o quê? Pra adquirir todos os produtos da Bela Itália. O azeite, os CDs, né? A gente tem o CD do Durião, o meu, o do Armando. O do Armando, o da Bela e os Tenores, que é o Aleluia. Tem nosso DVD. O DVD. Que é lançamento. Ó, tá chegando o Natal, não sabe o que dá de presente? Tá aí, ó. Música boa. É com a Bela e os Tenores. Então, você liga pro Luiz no telefone 011-95580-1505 e adquire todos os nossos produtos. Uma outra coisa que você pode adquirir, mas essa é muito boa mesmo. A gente, né? É o quê? Solta aí. Solta. Solta, solta. Vamos ouvir, vamos ouvir. É bem mau mesmo. Nosso navio, Armandinho. Você confirmou, né? O Cruzeiro à Bela Itália. Giovanna e Durinha. Em fevereiro de 2020. Certo. No dia 1º ao dia 5, o Cruzeiro à Bela Itália saindo de Santos. Opa. Indo pro Rio de Janeiro. Beleza. Depois, Camboriú. Camboriú. Voltando pra Santos e Rio. E depois no Rio. Desembarque chorando, né? Então, peraí. Então, tem embarque em Santos e Rio. Isso. Certo? E você é só ligar nesse número, apenas nesse número. Porque se você comprar em outro lugar, o que acontece? Você não vai no nosso show, você não vai ter a ponceirinha. Tem que comprar aqui. Tem que comprar com o Rodermil. O Rodermil. Esse telefone que tá passando aí. É isso aí. É all inclusive, tá, gente? Pode beber, tudo à vontade, né? Isso é importante. Tudo tá incluso no pacote. Bebida, comida, academia, piscina, tudo. Menos o cassino. O cassino tem que levar um dinheirinho pra gastar. Eu tô preparando lá meus dólares. Se você quiser acostar, você tem que ir com o Durian pro cassino. Vem comigo que eu te ensino. Ele ensina você. Como perder tão rápido. Como perder o cachê de cinco programas. É isso aí. É impressionante. Gente, vamos cantar aquela música que tem um monte de gente pedindo também. Essa música é linda. Lucho Dalla. Lucho Dalla, homenagem ao grande tenor napolitano, chamado Caruso. A gente vai cantar essa música lá no navio, hein? Sim. Essa música tá lá no show do navio. Tamo esperando você adquirir sua cabine. Vamos lá. Andá. Aqui do mar Lucho Dalla, homenagem ao grande tenor napolitano, aqui do mar Lucho Dalla, homenagem ao grande tenor napolitano, Dalla, homenagem ao grande tenor napolitano. Dalla! E depois se descarrega a voz e começa a cantar. Te voglio bem assar, mas tanto tanto bem assar. É uma casa enorme, que é o sangue de Veneçã. Eu vi as luzes em meio ao mar, penso às notas em Aina medica. E eram só de l'alpare e a bianca ciglia do lelica. Sentir o dolor da música, se alzou no piano forte, mas quando vede a unha uscire da unha nuvem, lhe sembra mais doce que a morte. Eu olho nos olhos uma garota, quero que ver como o mar, togue ao invés uma olhada, não acredito é da afogar. Que voglio bem assai, mas tanto tanto bem assai, que não tem ormai, que só de sangue e nem tem ormai. Que voglio bem assai, mas tanto tanto bem assai. da água e nem tem ormai. fijar no chão, não acredito é da firme, nem tem ormai, nem tem ormai. Que coisa linda. Que coisa maravilhosa essa plateia aqui. Meu Deus do céu, olha que coisa linda, né? Essa plateia tá sensacional hoje. Sensacional, Giovanna. Nós estamos com os aplausos garantidos aqui. Não, tá sensacional. Porque se eles não aplaudirem, não comem pizza. Não comem pizza, exatamente. Por isso, não tem nem azeite, exatamente. É isso mesmo, o Gilberto já pegou o esquema. O Gilberto já pediu o azeite dele. Ele falou que vai acertar no final com a gente. Coitado, você vai fazer ele pagar o azeite. Tá certo, deixa ele pagar, todo mundo paga. É verdade. Eu pedi uma caixa, ele me deu um. Eu dei um. É verdade, pra você provar. Depois você compra uma caixa. É um egípcio negociando com o Armênio. Quero ver o que vai sair daí. Durian, me ajuda numa coisa. Já já o Cristiano vai cantar outra música. Mas o Luciano tem mais um beijinho pra mandar. Ah, meu Deus do céu. Eu vou aqui. E é uma pessoa que tem os nossos discos. Tem que mandar o beijo, Giovanna. Tem que mandar. Luciano. Quem é Luciano? Quem que é Luciano? Vai, fala aqui. É? É o Ricardo do Bom Retiro, tá? É o Marcelo, o Fábio e a Dona Lúcia. Olha! Do Bom Retiro. Eles têm os discos. Não, não, é só do Bom Retiro, da Rúdia dos Italianos. Eu nasci no Bom Retiro. Eu nasci no Bom Retiro desde pequenininho, sabia? Você deve ter conhecido, Durian, né? É, devo conhecer, com certeza. Eu ia muito naquela cantina. Perguntar o que ele aprontava. Ouro Branco. A gente comia muito lá no Ouro Branco. Eu, a família, meu pai, meus irmãos. Nossa, Ouro Branco é maravilhosa, maravilhosa. Tempo bom, né? Tempo bom. Giovanna, quem vem agora? Agora eu vou chamar de novo esse lindo, maravilhoso do Cristiano Goulart pra cantar mais uma música que ele preparou pra gente com todo carinho pra esse programa. Agora uma música que faz parte do repertório dele, da carreira dele, que é uma música do Davidson Silva. Como é o nome, Cris, da canção que você vai tocar agora? É Com Tua Mão. Com Tua Mão. É uma música religiosa, uma música católica. Tenho certeza que o povo de casa vai adorar. Por que você escolheu essa música, Cris? Todos nós, sem exceção, nós temos problemas. E a única fonte de cura e resolução pra esses problemas provém de Deus. Então essa música tem esse significado muito prevalente no meu coração. E espero que todos possam gostar também. Que lindo, Cris. Que lindo, com certeza. Vamos ouvir, então. Cristiano Goulart. Com Tua Mão. Com Tua Mão, ó meu Senhor, segura a minha. Com Tua Mão, ó meu Senhor, segura a minha. Pois não me atrevo, passo só, sem Teu amparo, sem Teu apoio. Com Tua Mão, ó meu Senhor, sem Teu amparo, sem Teu amparo, sem Teu apoio. Eu não amparo, sem Teu amparo, sem Teu amparo. Sustentar Mas se tua mão me segurar Eu correrei até voar Subirei apoiado em ti Subirei apoiado em ti Subirei apoiado em ti Meu Deus Meu Deus Jesus Maravilha! Cristiano Goulart Fala, Durian Eu ia começar a comer minha pizza agora Eu acho melhor deixar daqui a pouquinho Meu Deus É de quantos queijos essa daqui? Gente De quatro queijos Olha aí, Giovanna, quatro queijos Durian, a gente já vai comer a pizza Ah, meu Deus Mas a gente tem que dar tchau primeiro Durian, não mexe aí, Durian Calma, Durian Já vai comer, Durian Gente, eu preciso agradecer muito a presença do Cristiano Goulart Essa voz abençoada, ungida Esse talentoso Olha, Cris Agora sei pra quem você puxou Maravilhoso, Giovanna Nós descobrimos, nós estamos vendo a veia assim da Giovanna Muito obrigada, Cris Você volta ao nosso programa quando você quiser Tá com as portas abertas Muito obrigada Muito obrigada E como prima, eu tenho que dizer que eu te amo mesmo Que eu sou sua fã mesmo E te agradecer sempre por tudo Ele foi um dos grandes incentivadores da minha carreira Te amo, Cris Amém A gente ama ele também agora Gilbert, obrigada pela presença também Você engrandeceu o nosso programa Abrilhantou o nosso programa Também as portas estão abertas Quando você quiser divulgar um show Vira aqui cantar ou comer uma pizza Tá bom? Pode ligar pra esse número do show Trazer o Maurício e o Manieri Dá um beijo no Maurício É o Genro É o Genro Sou fã do seu Genro Nós tivemos problema que nós tivemos com o Maurício Manieri No navio No navio Isso No The Love School Fala pra ele que a gente tá esperando ele aqui Tá bom? Vou falar com ele Gente, obrigada a nossa plateia Obrigada a Tia Neuza Obrigada a minha mãe que tá ali comendo pizza Obrigada ao Jonathan Obrigada Luciano 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 Valeu Luciano, eu vou Olha, eu vou Botar o nome dele Luciano, o rei da pizza É isso aí Segue o Luciano no Instagram Arroba José Luciano Ponto Pizzas Instagram dele só tem coisa boa É verdade E segue a gente também no Arroba Giovana Maira Arroba Jorge Durian E arroba Armando Valsani Isso aí Giovana Beleza O tempo acabou Vamos dar tchau Segunda-feira tem reprise Em 22 horas Isso aí Certo? E a gente se vê no próximo programa Vamos cantar Bela Tchau Vamos cantar Bela Tchau Nesse encerramento Vem aqui perto Vem Cristiano Vem aqui pertinho Da sua prima E a gente se vê na próxima semana Se Deus quiser Aqui na nossa rede Vida de televisão O Canal da Família Com a nossa bela Itália Tchau gente Obrigado Na ótima semana Oh bela Tchau Oh bela Tchau Oh bela Tchau 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 Oh partigiano Portami via Che mi sento di morir Oh partigiano Portami via Che mi sento di morir E se eu não queira E se eu vou O partigiano Da partigiano Bella Tchau Bella Tchau Bella Tchau Bella Tchau Ciao Tchau Se eu vou E se eu morro da partigiano, tu mi devi seppelir. E se eu morro da partigiano, tu mi devi seppelir. E seppeliré la sua montanha, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E seppeliré la sua montanha, sotto l'ombra di un bel fiore. E seppeliré la sua montanha, sotto l'ombra di un bel fiore. Tutte le celli che passeranno, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Tutte le celli che passeranno, mi diranno che è bel fiore. Tutte le celli che passeranno, mi diranno che è bel fiore. E questo è il fiore, è partigiano, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Ciao, paesà. Sous-titrage ST' 501